Carmo Vendez, agora aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, que tem pra você uma semana imbatível. Semana batendo a FIPE. Preços abaixo da tabela FIPE. Vale a pena vir pra cá, Eduardo, bom dia. Vale a pena então, Fábio. É isso aí. Carros com procedência, nota fiscal e abaixo da FIPE, você não encontra lugar nenhum. Corra pra cá, só aqui. Então, carro lindos, maravilhosos. Então, vem pra cá aqui. Preços ninguém bate, Nix. Vem pra cá você também, hein? É pra bater a FIPE. Batendo a FIPE nesta semana. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, esta Chevrolet Spin RTZ 1.8, Guaradera 2016, tabela FIPE 55.900. Batendo a FIPE aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, você leva pra casa por apenas 51.500. Só 51.500. Agora, olha só este Figate Bravo. Este é um Wolverine, Dual Logic, Guaradera 2014, tabela FIPE 47.700. Aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, batendo a FIPE por 44.500. Eu disse, apenas 44.500. Agora, olha só este Peugeot 408. É um Griff 1.6, é um turbo. Guaradera 2014, tabela FIPE 48.300. Aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, batendo a FIPE por 45.900. Só 45.900. Agora, olha só este Golf Variant. É um ponto quadro, ele é turbo. Completar a sua bandeira 2016, tabela FIPE 82.900. Aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, batendo a FIPE por 79.900. Só 79.900. Agora, para fechar as ofertas da semana imbatível, imperdível na Nissan Baricuiz Seminovos. Aircross, Citroën Aircross e LX 1.6. Este é um 2014, tabela FIPE 39.500. Aqui na Nissan Baricuiz Seminovos, batendo a FIPE por 37.900, Eduardo. É isso aí, com nota fiscal, manual, chave reserva. Então, não tem lugar nenhum. Nós estamos batendo a concorrência. Vem para cá e comprove que os melhores negócios das cidades estão aqui. Estou te esperando, hein? Vem para cá. Esta é a semana. Vem para a Nissan Baricuiz Seminovos, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você. Tchau. 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 Tchau.